Olá meninos e meninas, estamos começando mais uma aula de história, então vamos lá. Pegue o livro didático do capítulo 3, como está aparecendo na tela, Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito. Essa música ao fundo, vou abaixar, ela vai ficar ao fundo o tempo todo, vou colocar o nome dela aqui. É a música da banda baiana Holodun, faraó, divindade do Egito. Por que eu coloquei? Para poder explicar para vocês que o faraó era visto como um deus. Além do poder político que ele tinha, ele era visto como um deus, ok? Na aula de hoje nós vamos corrigir as atividades. Primeira coisa, vamos corrigir a pesquisa. Então vamos lá. A primeira pergunta da pesquisa, olha lá, olha aqui em cima nessa tela. O que é civilização? Vocês pesquisaram o que é civilização? Então vamos lá, para a resposta. Dê pause na tela para você copiar, ok? Para ver se você fez certinho. Civilização, letra A, está vendo aqui em cima? Vou selecionar. É o estágio mais avançado de uma determinada sociedade humana, caracterizada basicamente pela sua fixação ao solo, ou seja, tem um local fixo, mediante a construção de cidades. Então entramos nas civilizações. Primeiramente, Mesopotâmia e Egito, ok? Vamos para a segunda perguntinha. A segunda pergunta é o seguinte. Existiram civilizações antigas diferentes? Justifique sua resposta. Sim, existiram. Coloque aí letra B. Sim, existiram. Sim, vírgula, existiram. Cada civilização criou e preservou seus próprios costumes. Na letra C, eu pedi para vocês citarem, presta atenção, três civilizações que nós vamos estudar. Eu coloquei quatro aqui, não tem problema não. Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. E será nessa ordem. Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Na pergunta D, como que era o ritual de mumificação? Como que era o processo para mumificar? Tá, o texto aqui é grande. Vocês encontraram provavelmente um texto grande também. Mas vamos lá. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas, os órgãos internos. Um corte era feito na altura do abdômen. De onde era retirado o coração, o fígado, o intestino, os ins, o estômago, a bexiga, o baço, etc. Dê pause que você consegue copiar. O coração era colocado em um recipiente à parte. O cérebro também era retirado. Aplicavam uma espécie de ácido pela via nasal, pelo nariz, que o derretia, facilitando sua extração, sua saída. Em seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame com água e sal para desidratá-lo e matar as bactérias. Durante 70 dias, que era esse procedimento, desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas, para evitar sua deterioração. E alguns textos sagrados. Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Ataduras de linho branco eram passadas ao redor do corpo, seguidas de uma cola especial. Após esse processo, o corpo era colocado em um sarcófago, que era uma espécie de caixão, e abrigado dentro de pirâmides. Faraó sepultado em mastabas, uma espécie de túmulo, que era só para nobres e sacerdotes. Então, o faraó era nobre para eles. Então, o ritual de modificação era mais sofisticado. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Qual é o nome da escrita Mesopotâmia? Escrita cuneiforme. Da escrita egípcia, escrita hieróglifo. E era para você escrever o seu nome em uma das duas escritas. Beleza? Então, façam o favor. Tirem foto do nome de vocês, na escrita que vocês fizeram, ou cuneiforme, ou hieróglifo, e manda para o meu WhatsApp. Beleza? Na G, era para citar o nome dos povos da Mesopotâmia. Três povos. Eram vários povos. Mas vamos citar só três. Sumérios, Assírios e Caldeus. Vamos para a última pergunta. Deixa eu abrir aqui as perguntas novamente. Era para vocês anotarem essas perguntas e responder no caderno. Ah, vamos desenhar a pirâmide social da Mesopotâmia e do Egito. Então, beleza. Vou abrir o livro aqui para poder explicar para vocês. Vocês vão fazer uma pirâmide. Beleza? E na pirâmide, vai escrever lá em cima o título. Pirâmide Social do Antigo Egito. Então, vai fazer cinco linhas dentro da pirâmide. Em cada linha vai ficar um segmento social. Ou seja, está vendo o faraó e sua família? Vai ficar no topo. Escravizados, vai ficar na base. Lá embaixo na pirâmide. Então, essa é a ordem. Faraó e sua família. A ordem de cima para baixo. Faraó e sua família. Sacerdotes. Funcionais do governo militar. Escribas. Ok? Na aula passada eu expliquei o que é escribas. Camponeses e os escravos embaixo. Vai fazer, na mesma folha, a pirâmide social. Vai escrever pirâmide social da Mesopotâmia. Fazer cinco linhas dentro do desenho da pirâmide. E vai colocar no topo o rei. Abaixo do rei, nobreza. São sacerdotes. São os religiosos. Militares, escribas e comerciantes. Abaixo, camponeses. E por último, vocês vão colocar escravizados. Ok? Na Mesopotâmia pode colocar quatro linhas. Beleza? Agora vamos corrigir. Preste atenção. Deixa eu colocar a música. E vamos continuar a correção. Vamos lá. Primeira atividade aqui do livro didático. Você conhece alguma dessas imagens? Olha as imagens aqui. Vocês conhecem, né? As pirâmides de Gizé. Aqui tem. Olha a legenda aqui embaixo. E também a pedra onde foi gravado o código de Amurabi. Amurabi. O rei Amurabi da Mesopotâmia. Ele criou o código Amurabi que é um conjunto de regras para moldar a sociedade. Dentro dessas regras estava a lei de Italião. Lei de Italião. Procure e pesquise sobre lei de Italião para aumentar o seu conhecimento. Na lei de Italião, um dos seus artigos dizia olho por olho, dente por dente. Pisquem os olhos. Agora, os dentes. Ouviram? É isso mesmo. Lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Sabe que sociedades produziram as obras representadas acima? Aqui, as pirâmides do Egito. E a pedra gravada, o código de Amurabi, a Mesopotâmia. Ok? Estou corrigindo com vocês. Dando prosseguimento, na página 30, a letra A. Qual elemento natural favoreceu a fixação de grupos humanos no crescente fértil? O elemento natural foram os rios, que possibilitaram a prática da agricultura. Ok? Essa é a letra A. Pausa o vídeo, volta na minha fala e corrija. B. Quais rios constam no mapa? No Egito, rio Nilo. Na Mesopotâmia, rios Eufrates e Tigre. Ou Tigre e Eufrates. Letra C. A região representada no mapa é chamada de crescente fértil. Por que o local recebeu esse nome? Crescente fértil recebeu tal nome por quê? O formato dessa região é semelhante à forma da lua crescente. Vocês pesquisaram? Quais são as quatro fases da lua, hein? Pesquisaram? Tem que pesquisar. Uma dessas formas é a lua crescente. E fértil devido ao fato do local ter possibilitado a prática da agricultura. Ou seja, a terra é muito fértil, rica. E letra D. Na atualidade, que países estão localizados nessa região da crescente fértil? Então, vamos lá. Parte do Egito. O Egito continua. O Egito fica no Nordeste da África. Ok? E na região da Mesopotâmia, Iraque, Palestina, Israel, Jordânia, Síria, Líbano e Kuwait. Beleza? Dando prosseguimento. Vamos corrigir a próxima atividade. Olha o QR Code. Acesse o QR Code e a realidade aumentada, meu povo. Vamos lá. Página 32. Vamos corrigir letra A. De acordo com o texto, qual era o melhor trabalho no antigo Egito? O trabalho dos escribas. Que não, era um trabalho pesado. Eles eram os intelectuais. Era a galera que ficava responsável por ler e escrever. Só pensar. Ok? Letra B. Em que consistia esse trabalho? De acordo com o texto, eles escreviam. Trabalhavam escrevendo. Ok? C. Qual era a vantagem desse trabalho? O escriba não enfrentava os cansaços físicos. Podem colocar só isso. Beleza? Em letra D. Qual seria o pior trabalho do antigo Egito? De acordo com o texto. O pior trabalho, gente. Era do camponês. Presta atenção. Olha aqui. Os camponeses e os escravizados. Quem está na base da pirâmide sempre, infelizmente, tem o pior trabalho. Então, nós temos que estudar, construir uma sociedade justa para todo mundo ter as mesmas oportunidades. Continuando. Vamos para a página 33. Política e economia. Você já ouviu falar em cidade-estado? O que é uma cidade-estado? Hein? Cidade-estado, eu expliquei na aula passada, vou reforçar. No Egito existia cidades-estados? Não. No Egito existia dois reinos. O Alto Egito e o Baixo Egito. As cidades-estados surgiram na Mesopotâmia. O que é uma cidade-estado? Uma cidade autônoma, independente. Ok? Procure no dicionário o significado da palavra autônoma. Beleza? Ok? Pode ser que você desconheça essa expressão, mas a cidade-estado, assim separados, você sabe o que são. Não é? Ou seja, então, cidade-estado são cidades autônomas, independentes. Continuando. Aqui, olha os povos da Mesopotâmia. Os sumérios, os acadianos, os assírios, os amoritas e os caldeios. Solta o som, DJ. Olha como está citando o Gizé, onde ficam as pirâmides de Gizé e Tutukamon, um dos mais famosos faraós do antigo Egito. Tutukamon, para alguns. Ok? Abaixa o som, DJ. Continuando. Aqui, olha, presta atenção. Organize as ideias. Observe essa ilustração feita com base em fontes históricas sobre o trabalho das sociedades egípcias e mesopotâmicas. Então, vamos lá. Foi fundamental os rios para o desenvolvimento do Egito, Rio Nilo e da Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates. Os rios foram muito importantes para todas as civilizações. Mas, professor, cite mais três civilizações sem ser Egito e Mesopotâmia. Mesopotâmia, a China, a China desenvolveu próximo ao rio. Os Incas, também próximo ao rio. A Índia, próximo ao rio. O Japão Antigo, próximo ao rio. Então, a água foi fundamental. Os rios foram fundamentais para o desenvolvimento das sociedades. Beleza? Aqui tem algumas informações. Por favor, leia, meu povo. Olha o que eles produziam. Olha como é que a agricultura funcionava. Como que era o processo agrícola naquela época. Tá vendo? Deixa eu ir por um. Cereais, como cevada e o trigo, eram os principais alimentos produzidos. Os camponeses trabalhavam principalmente nas plantações. Mas, dependendo da época do ano, podiam ser recrutados para construírem templos, como as pirâmides, também. Ok? Algumas pessoas se especializaram na construção de diques e barragens. Diques para levar água. Para onde não tinha água. Como se fosse canalizar. Colocar canos, né? Só que não era cano, tá? Os impostos eram pagos com o que era produzido. Então, pagavam com o que eles plantavam. O arado, provavelmente, foi uma invenção dos sumérios. Era feito de madeira e usado na Mesopotâmia para plantar, gente. Ok? A domesticação de animais, como o boi e a cabra, forneciam o couro e a lã, no caso das ovelhas. Esses animais também eram usados de alimentação. Na alimentação. Ok? As trocas de produtos normalmente ocorriam entre pessoas de uma mesma sociedade. Contudo, como nem sempre determinado alimento de uma região podia ser produzido em outra, eles trocavam entre si. Isso se chama escambo. A troca. Trocavam de alimento. Vamos imaginar. Eu tenho dois quilos de feijão. E você? Eu tenho três de arroz. Eu tô precisando de feijão. E eu tô precisando de arroz. Então, eles trocavam. Entenderam? Continuando. No Egito, eram usadas grandes pedras das construções. Os escravos que transportavam essas pedras. Ok? Foi descoberto recentemente, recentemente que eu digo há cinco anos. Como que os egípcios conseguiram transportar esses enormes blocos de pedra que construíram as pirâmides? Através da areia. Eles molhavam a areia e assim ficava mais fácil de arraçar o bloco. Olha que interessante. Olha que técnica super fácil, né? Os militares atuavam nas guerras e no controle da população. Também podiam ser recrutados para o trabalho nas grandes obras. Na Mesopotâmia, não existiam pedras de grandes dimensões para as construções. A argila era usada para fabricar tijolos. A argila na Mesopotâmia, tá gente? Beleza? E por último aqui, os escribans eram responsáveis por calcular e registrar o pagamento de impostos. Era a galera que pensava que ficava, que era dedicado só para poder estudar, ler, escrever, fazer cálculos. Beleza? Ok? Vamos lá. Número 1. Nós estamos na página 36. Qual dos personagens da imagem representa Menace? A imagem é essa daqui, ó. O personagem é esse daqui, ó. O primeiro vaso aqui. Beleza? O da esquerda, pois a forma como aparece representa a dominação. É também representado em tamanho maior que os demais em primeiro plano. Dá pausa e volto à minha fala e vocês vão conseguir responder. 2. Após a unificação do Alto e do Baixo Egito, teve um determinado momento que o Egito era dividido em dois reinos e passou a ser um reino só. O poder dos faraós durou cerca de 3 mil anos. Pesquise que forma a localização geográfica do Egito favoreceu a estabilidade dos governos dos faraós. Presta atenção. O Egito é cercado por um deserto, correto? O deserto da Líbia e o deserto do Saara. Observem no mapa da África que vocês vão localizar. E pelo Mar Vermelho. Então o Egito é todo cercado. De um lado cercado por desertos. De outro lado cercado pelo mar. Então ficava fácil manter aquele reino sem ninguém invadir. Beleza? Entenderam o que eu falei? Então vocês tem que captar minhas palavras, dar pausa e volta aí. Vocês vão conseguir responder. Beleza? Os egípcios eram politeístas. Pesquise no dicionário. Politeísmo. Mas professor, o que é politeísmo? Professor, você vai pesquisar no dicionário. Vou digitar aqui em cima. Vou apagar isso aqui que nós já fizemos. Politeísmo. Politeísmo. Politeísmo, meu povo. O que é politeísmo? É a crença em vários deuses. E monoteísmo, meu povo. É a crença em um deus só. Ok? Mas pesquisa no dicionário. Combinado? Prosseguindo aqui. Página 37. Letra A. Olha a letra A. O que é teocracia? O Egito era um governo teocrático? Sim. Os egípcios acreditavam que seus faraós eram deuses. Ou seja, a religião controlava a política. Ok? Coloquem assim. Sim. Os egípcios acreditavam que seus faraós eram deuses. E a religião controlava a política. Letra B. Olha que palavra estranha. Antroposomorfista. Antro é homem. Vou tentar entender o que é isso. O que era essa palavra? Essa palavra faz referência à fusão de formas humanas e animais. Eu vou dar um exemplo e vocês vão sacar. Vocês vão entender. Olha aqui. Metade homem, metade animal. Ok? Que os gregos vão adotar e vão criar os seus mitos, as suas mitologias. Lembra do minotauro? Lembra do minotauro, aquele ser grego? Hein? O que é o minotauro? Que bicho é o minotauro? É metade homem, metade... Agora é com você. Entendeu o que é um ser antroposomórfico? Ou seja, o que é antroposomorfista? Entenderam? É um ser metade homem, metade animal. Por exemplo, corpo de homem, cabeça de águia. Corpo de homem, cabeça de touro. Entenderam? Dando prosseguimento. Vamos lá. Aqui tem trechos do código de Amurabi. Leiam. Não é letra A, B, C. Não é atividade não. São trechos. Ok? Aqui que vem a atividade. Então, identifique as leis citadas como ABC de acordo com as interpretações. A ordem correta, perdão, é letra... A primeira é letra A, a segunda é B, a terceira aqui, ó. Existia punição para o crime é A e B, ok? Se encaixa nas duas leis. E a última é C. Então, ficou A, B de bola, a terceira é A barra B e a quarta C, ok? Aqui é escrita Cuneiforme, da Mesopotâmia, e aqui é escrita Hieróglifo do Egito. Beleza? Aqui, ó, é para vocês identificarem o que está escrito na letra A. A frase é essa. O faraó é o governante supremo. E na letra B, professor? As pirâmides foram os túmulos dos faraós, ok? Olha que bacana, né? Isso é escrita, isso é escrita o quê? Egípcia Hieróglifo. Dois. O processo de mumificação se desenvolveu no Egito e não na Mesopotâmia. Justifique essa diferença. Existia mumificação na Mesopotâmia? Não, existia só no Egito. Mas por que, professor, só no Egito? Porque os egípcios acreditavam na vida após a... Isso mesmo. Acreditavam na vida após a morte. Vocês conhecem uma religião, uma crença que acredita na vida após a morte? Por exemplo, hoje, a mais conhecida é o Espiritismo. Beleza? Pesquise depois sobre isso. Vamos continuar. Três. Estabeleça a relação entre o processo de mumificação e o desenvolvimento da medicina. A partir do momento... Presta atenção na três. Olha que legal. A partir do momento que os egípcios faziam o processo ritual de mumificação, eles foram desenvolvendo a medicina porque precisava abrir o quê? Os corpos. E, consequentemente, estudavam aqueles órgãos. E a número quatro... Vamos lá. O historiador grego Heródoto, ainda na Antiguidade, fez a seguinte afirmação. O Egito é uma dádiva do Nilo. O que ele quis dizer, gente? Ele quis dizer que o Egito é um presente do Rio Nilo. Ele quis dizer que o Egito só desenvolveu com o Rio Nilo. Então, vamos encerrar a aula. Terminou esse capítulo. Corrija. Para o vídeo. Pega as falas que eu corrigi para você. Fazer tudo certinho aí no seu caderno. Então, terminamos aqui o nosso capítulo. Vou colocar um videozinho para você, para a gente fechar isso. Terminamos a crescente fértil, meu povo. Mesopotâmia e Egito. Logo, logo, vou postar na plataforma Positivo uma atividade para vocês sobre crescente fértil em Mesopotâmia e Egito. E vocês vão me responder por lá. Combinado? Vamos para o vídeo. Preparei um vídeo para vocês aqui. Deixa eu procurá-lo. Ah, deixa eu te mostrar para vocês. Estava esquecendo. Múmia egípcia de 2.500 anos é identificada em cidades do interior do Brasil. Foi encontrada, olha a múmia aqui, foi encontrada em uma cidade brasileira. Especialistas da Pontifícia Universidade Católica, mais conhecida como a PUC, do Rio Grande do Sul, confirmaram a identidade de um crânio de múmia que chegou ao Brasil na década de 50. está no acervo de um pequeno museu de serro largo, na cidade gaúcha, com população de 14 mil habitantes. O Brasil tem essa múmia e um outro exemplar de múmia no Museu Nacional, que pegou fogo em 2018. Ok? E infelizmente, a informação que eu tenho é que essa múmia do Museu Nacional, infelizmente, ela pegou fogo. A Luzia não. A Luzia continua lá no Museu Nacional. O crânio da Luzia. Beleza? Ok? Então vamos lá para o videozinho. Deixa eu ver se eu encontro ele agora. Observem. As histórias contam que no Egito Antigo, os gatos eram tratados como verdadeiros deuses. Além de belos, ágeis e astutos, os gatos eram grandes caçadores. Caçavam cobras, pássaros, ratos. Ratos? Sim, ratos, claro. Os ratos atacavam as plantações e destruíam tudo. Graças a esses grandes caçadores, os egípcios podiam ficar despreocupados. Dormir tranquilos. Admirar as esfinges. Admirar as esfinges. Curtir as pirâmides. Os egípcios gostavam tanto dos gatos que, num certo momento, resolveram lhes dar uma grande honra antes só dada ao menos. A punificação. Os ratos não tinham a menor chance contra esses caçadores. Ainda bem que os egípcios fizeram isso, porque agora nós podemos visitar esses mesmos gatos lá no Museu Nacional. Ok? Vou mandar para vocês todos os links para vocês acompanharem via Plataforma Positivo e via grupo de WhatsApp dos pais de vocês. Fiquem atentos. Para terminarmos, faraó de Vidade do Egito. Tchau. Se cuidem, hein? Se cuidem. Lavar as mãos, moçada. Tchau, 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 tchau. Logo, logo estaremos juntos. Tchau, tchau, tchau.